Eu deixo aqui hoje a minha mensagem de esperança, quando eu olho para cada criança e deixo também a minha mensagem de gratidão e de reconhecimento a cada professor desse país. Diz assim, um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso, eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. O professor que é um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa. Regando cada semente, sabendo que lá na frente nascerá um pé de amor, brotando para o infinito. Tenho fé e acredito na força do professor. Nesse mundo tão cruel, somenta a educação, mata a fome da miséria, combate a corrupção. É possível até que mude o sistema de saúde desse povo sofredor. Eu insisto e eu repito. Tenho fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade doando o seu saber, tirando da própria mente para outra mente crescer. Salvando e guiando vidas por estradas tão cumpridas com mais espinho que flor. Em poesia, eu recito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha. Não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Há se um dia, meu povo. Há se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem essa nação. Há se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor. Eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Na força de quem é forte mesmo sendo enfraquecido. Por não ser valorizado, por não ser reconhecido. Por quem está lá no poder assistindo o padecer sem ouvir nosso clamor. Há se fosse diferente, há se até um presidente se curvasse a um professor. Aplausos Aplausos Aplausos